Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra fazer um unboxing e também testando, né gente, o nosso mini Super Nintendo. Gente, ó, essa encomenda aqui acabou de chegar, ó, tá lacrada, eu não abri ainda, ó, podem ver, eu não abri ainda, eu tô super curiosa, eu só sei que veio bem embaladinho, tá bem macio, sabe? E assim, gente, aqui em casa, quem joga videogame é o Matheus e o pai dele, eles têm aqui um Xbox One, eu acho que é esse, um branco ali, eu não jogo, gente, porque o jogo do Xbox é muito, assim, muito avançado pra mim, né? Eu sou das antigas, eu sou da época do Super Nintendo, né, filho? É! E esse daqui já sabe jogar, gente, os jogos ali do Xbox de boa, sabe? Só que eu boio. Então pra mim não ficar de fora, né, gente, sem jogar meu videogame, eu comprei esse console lá na Wish, tá? Então assim, gente, vocês que entendem de videogame, não me julguem, tá? Eu vou falar do meu jeito, eu não entendo nada, assim, nessa parte, só entendo que eu tinha um Super Nintendo e eu comprei esse Super Mini Nintendo, lógico que esse daqui, gente, não é o original, tá? Esse daqui, ele é uma réplica, né? Apesar que eu nem abri, né, pra ver se o negócio é o negócio que eu comprei mesmo. Mas eu creio que é sim pela caixa, que com certeza é. Opa, tá caindo, filho! Então, gente, agora vamos abrir, tá? Eu vou abrir tudo com vocês e também vou testar. Vou ver se funciona na minha TV e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá! Bom, pessoal, antes de abrir aqui a nossa caixa, eu já quero falar pra vocês sobre o preço, porque eu sei se vão me perguntar e eu vou esquecer até o final do vídeo. Bom, gente, esse daqui eu paguei no valor do videogame foi R$78,04. De frete foi R$45,00. Então, e o total deu R$123,04. Bom, no dia da compra, eu usei o código da Wish, um código promocional, ganhei R$3,90 de desconto. E eu tinha um saldo no Wish Cash, porque foi algumas compras que eu fiz e não chegou, então eu fui reembolsada. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o videogame saiu gratuito, tá, gente? Eu não paguei nada por ele. E paguei assim, né? Lógico que eu paguei porque eu tinha esse valor de devolução no Wish, lá no Wish Cash. Quando você compra algo que não chega, eles devolvem o dinheiro e vai pra... Eu escolhi pra ir pro Wish Cash que eu queria comprar outra coisa, tá? Então, praticamente, aqui foi gratuito, mas o valor dele foi esse daí que vocês puderam ver na tela, tá? Eu achei muito barato, tá, gente? Porque aqui, no Mercado Livre, no Brasil, eu achei esse videogame por R$300,00, R$400,00, até de R$500,00. Então, assim, agora bora ver, né, gente, se realmente veio um console, né, um mini Super Nintendo, né? Vamos ver, vamos abrir agora. Bom, gente, eu espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Eu não sei como que tá a imagem, gente, se tá claro ou se não tá. Mas, enfim, vamos ver se dá pra vocês verem direitinho, tá? Eu vou abrir aqui pelo cantinho. Aí, lembrando, gente, que eu não fui taxada, tá bom? Nem com os R$15,00 a taxa do correio e nem com a taxa da alfândega. Então, assim, valeu bastante a pena, né, esse valor que eu paguei. Bom, gente, então a caixa veio assim, ó. E, gente, Deus me perdoe, mas, sério, parece aquelas negócios de droga, não parece? Ai, que estranho, né? Ainda bem que não barraram, não quiseram abrir minha mercadoria lá. Ai, gente, tô ansiosa, tem que rasgar logo, pra abrir logo, pelo amor de Deus. Ó, gente, veio bem embaladinho, ó, plástico bolha. Gente, olha a caixa, que coisa linda. Olha, gente, como que é bonitinho, parece mesmo. É igualzinho o Super Nintendo, mas é mini. Ai, meu Deus do céu, já estou lembrando da minha época de infância. Deixa eu abrir assim, pra cima. Gente, olha que gracinha! Que lindo, gente, tomara que funcione, né? Aqui embaixo veio algumas coisas. Olha, filho, que legal! Que bonito! Gente, o legal que eu achei desse daqui, ó, é que ele veio com um cabo HDMI, não é aqueles cabos, aqueles cabos coloridos, sabe? Que a imagem fica um pouco ruim. Então, eu acho que vai ser legal. Olha, veio até com um protetor aqui na ponta do cabo HDMI. Gente, não acredito que veio o cabinho de alimentação, né? Nossa, parece um carregador de celular. Não, não parece. É uma entrada de carregador de celular, ó. Gente, que coisa! Será que isso vai funcionar? Senhor, tô até com medo. Bonito, mano. É bonito? Sim, bonito. Muito bonito. Então, gente, eu vou tirar aqui as proteções do cabo HDMI, ó, pra eu poder ligar e testar, né? Pra vocês verem também se vai funcionar. Então, aqui vieram dois controles. Devia vir roxinho também, né? Isso aí fica bem legal. Vamos ver esses coloridinhos aqui. Olha, pra não jogar junto, Matheus. Né? Sim, tudo bem, tá? Vamos aqui pegar o videogamezinho. Sim. Pra achar assim. Duro isso aí. Ah, saiu. Gente, parece bem frágil, sabe? Assim, não pegar? Lógico, né, gente? Por esse valor. E de ser da China, quer mais o quê, né? O negócio é muito leve, gente. Parece um brinquedo mesmo. Aqui vem isso aqui, ó. Vem escrito algumas coisas aí. Ai, gente, mas eu achei tão bonitinho. Tomara que funcione, né? Vamos testar pra ver. Aqui tem uns botõezinhos de power e reset, ó. Se funciona certinho. Olha, gente. Igualzinho o videogame que eu tinha. Super Nintendo na época que eu tinha, meus 15 anos. Gente, tô louco pra testar. Vamos testar. Vamos testar pra ver se funciona, né? Bom, aqui vem uns manuais inúteis, né? Que eu não vou saber ler nada. Que é tudo chinês. Deixa eu ver se é chinês mesmo. Não, é inglês. Piorou, né? Acho que eu entendo mais chinês do que inglês, né, filho? É. Brincadeira, não entendo nada. Mas enfim, gente. Ó, essa aqui é a listinha de jogos que vem nele. Tá tão pequeno, gente. Mas já vi aqui que tem Super Mario Bros. 3, Mario Bros. 2, Mario 10, Mario 14, Mario... Mario, ele tá nóis. Doutor Mario. Gente, tem muito Mario. Eu comprei mais por causa do Mario mesmo, gente. E tomara que também tenha o Bomberman. Pelo que eu vi aqui, não tem Bomberman, viu? Já desanimei. Mas enfim, gente. Vamos testar, né? Antes da gente ficar falando. É a melhor coisa. Vou ligar lá e já volto, tá? Bom, gente. Como vocês puderam ver, funcionou. Tô besta aqui, gente. Sério. Muita nostalgia. Ó, a conta ali tá funcionando de boa. Eu vou colocar logo no Mario, né? Que eu não sou boba nem nada. Bom, aqui, ó. Tem todos os jogos do Mario. E assim, ó. Esse daqui que eu apertei... Gente, tem Sonic, não creio. Não acredito que tem Sonic. Meu Deus! Que da hora! A imagem, como vocês podem ver, não é tão boa, né? Tão assim. Nossa, que maravilhosa. Mas acho que dá pra jogar, gente. Acho que vale a pena. Vou perder de cara aqui, né? Essas bichinhas cagando aqui na minha cabeça. Não acredito nisso, que eu já vou perder. Ai, não consigo matar. Consegui. Olha que infeliz. Vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Gente, que legal. Adorava esse jogo. Vocês não têm noção, gente. Só que eu não lembro muito bem como a gente joga, não. Que faz muito tempo que eu não jogo. Ah, consegui, ó. Mas, gente, vocês podem perceber que a música não é a música do Sonic, né? É um pouco estranho. Mas, pra mim, gente, que sou muito fã desses jogos, e às vezes eu sinto falta, sabe? Não, eu queria matar um negócio sem espinho. Só eu mesmo, né? Mas, assim, pra mim que gosto muito desse tipo de jogo, e tava sentindo falta, sabe? Eu acho que dá pra quebrar um gado. Não, a pessoa aqui, gente, é muito ruim. Disfarce. Finge que vocês não tão vendo isso, tá? Vamos ver outro, que a pessoa tá passando vergonha aqui, né? Em rede nacional. Ó, tem esse aqui, que é do Pernalonga. Não sei falar se é do Pernalonga. Luna e Tunes. Mas, ó, tem esse. Tem Donkey Kong. Gente, que legal. Tem bastante jogos, tá vendo? Então, assim, cada um desses, daqueles quadradinhos que piscam ali no começo, mostra quantos jogos tem, ó. Esse daqui do Pernalonga, ali, que mostrou o coelhinho, tem 200 jogos. Então, no total, dá 821 jogos, tá? Lógico que, gente, eu acho que, com certeza, deve ter algum jogo repetido, né? Porque é muito jogo. Mas, eu tô gravando pra vocês agora. Eu não joguei antes, então, tô vendo agora junto com vocês, tá? Então, eu vou tentar, assim, um pouco rápida pra não ficar um vídeo muito longo, né, gente? Gente, eu voltei aqui no Super Mario só pra me ver mais algum tipo. Ó, esse Dr. Mario eu adoro, viu, gente? Vamos ver... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver esse Mario Bros... 3. Mamãe... Esse... 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 Esse meu... É meu... Tá, hein? Porra! Porra! Ei! Aí! Matou! Mamãe é ruim, né, filho? Gente, na época que eu jogava o Super Nintendo, eu segurava esse daqui, ó, pra correr e pulava com o B. Eu tô percebendo que aqui, ó, tá trocado. O Y faz ele pular, tá vendo? Então eu vou ter que ver aqui se tem como trocar, sei lá, a configuração, sabe? Porque eu sei também que tem uma parte que a gente tem que segurar o caço da tartaruga pra jogar aqui, ó, pra estourar. E eu vou ver se tem como fazer isso. Eu vou trocar de controle pra ver se o outro controle também veio assim, ao contrário, tá? Porque, ó, tá pulando aqui o A e o X. O Y e o B não dá certo. Vou ver se dá aqui, tá, gente? Já volto. Bom, gente, troquei aqui o controle e tá a mesma coisa, ó. Pra selecionar, que geralmente a gente apertava o B, tá sendo o X. Então eu não gostei disso. Mas, pra esse valor, né, gente? Eu acho que tá de bom tamanho. Eu só vou ter que ver como que vou fazer pra poder pegar os casquinhos da tartaruga, né? Pra poder também correr. Eu vou ver se eu vejo alguma configuração na internet pra ver se dá pra mudar. Se não der, eu vou ter que achar um jeitinho, me acostumar aqui com os novos botões, tá? Mas eu achei que valeu bem a pena, tá? Bom, meus amores, vocês viram aí que a gente tá se divertindo aqui, horrores. O Matheus adorou, né, filho? Sim. Você gostou? Tá aprovado? Sim. Gente, o Matheus vai jogar mais esse daqui do que o Xbox agora. Eu até quis que ele tivesse contato com esses jogos da minha época, porque esse jogo de hoje em dia, gente, é muito violento, sabe? Mesmo que seja jogo de criança, às vezes você vê, tem jogos que não é como antigamente, né, do Super Mario, do Sonic. Então por isso que eu também quis trazer essa nostalgia pro meu filho. Ah, lembrando, gente, que eu comprei mais um, tá? Na época eu ainda tinha um saldo lá no Wish Cash, né, e eu acabei comprando, mas de outro vendedor, só que foi um pouquinho mais caro do outro vendedor. Eu paguei 150, acho que foi 150 reais. Quando ele chegar eu gravo o vídeo pra vocês, no vídeo de comprinhas da Wish. E esse outro que eu comprei, gente, não é pra mim, tá? Eu só quero ficar com esse mesmo. O outro que vai chegar eu vou revender. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo pra vocês. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!